Isso é pedrinho Xavier, e vem que vem comigo Eu tô aqui no bar esperando você, pra mim dá mais sentido O que eu vou fazer, eu só quero te ver Me diz aí garçom, se o meu caso é complicado Por causa dessa mulher eu tô embriagado Estou apaixonado Me tira aqui do bar, tô pedindo socorro Se essa mulher não voltar eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Eu olhei no espelho e vi ela ali atrás Aqui chegou de mão dada com tua voz A moça de lilás A moça de lilás Eu tô aqui no bar esperando você, pra mim dá mais sentido O que eu vou fazer, eu só quero te ver Me diz aí garçom, se o meu caso é complicado Por causa dessa mulher eu tô embriagado Estou apaixonado Me tira aqui no bar, tô pedindo socorro Se essa mulher não voltar eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Eu olhei no espelho e vi ela ali atrás Aqui chegou de mão dada com outro rapaz A moça de lilás A moça de lilás Eu olhei no espelho e vi ela ali atrás Eu olhei no espelho e vi ela ali atrás Eu olhei no espelho e vi ela ali atrás